Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trabalhar com vocês uma reciclagem de uma garrafa de vidro, tá? Aqui no caso eu vou trabalhar com vocês uma garrafa de molho de tomate, mas vocês podem adaptar com qualquer tipo de garrafa que vocês tenham e por que não até uma garrafa de plástico, né? Também não tem problema nenhum. Então, a ideia aqui, eu acordei hoje cedo pensando, querendo pintar uma vaca, tá? Inicialmente eu até ia fazendo uma lata, mas minha amiga Josi, eu tava conversando com ela e ela comentou, você sabe que eu tenho uma garrafa aqui de molho de tomate, que ela tem a maior cara de garrafa de leite? E daí eu parei e falei assim, mas você sabe que eu também tenho uma garrafa de molho de tomate? E mandei a foto pra ela e ela falou, é essa mesmo. Eu falei, bom, então eu vou mudar a ideia aqui, eu vou pular da lata pra garrafa, que com certeza não é coincidência, né? As duas terem a mesma garrafa de molho. E posso dizer pra vocês que ficou a coisa mais fofa do mundo, valeu muito a pena trocar a ideia da lata pra garrafa aí, bem no comecinho do dia, inclusive, tá? Espero que vocês gostem. O risco da vaquinha está disponível pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, tá? O meu risco tem 9 centímetros de altura, que é por conta da garrafa, mas vocês podem imprimir do tamanho que vocês quiserem e adaptar nas diversas peças, tá? Tanto reciclável quanto madeira. O importante é vocês se divertirem e fazerem uma decoração super bonita e inspiradora, tá bom? Espero que vocês gostem. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos pra parte boa? Bom, lavei aqui minha garrafa, tirei o rótulo, ela tá limpinha e seca. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Vou passar o primer em spray. Como sempre eu falo pra vocês, tá? Eu passo o primer em spray, eu não gosto de passar o de pincel. O spray, se eu precisar botar uma fita crepe, alguma coisa, ele segura muito mais, tá? Mas daí a preferência é a minha. Quem quiser passar o primer de pincel, de rolinho, fica à vontade, não tem problema, tá? Que é gosto de cada um. Vou passar o primer, então, e deixar secar bem pra gente poder começar a trabalhar a nossa garrafa. Agora que o nosso primer tá bem seco, ó, eu vou pintar a nossa garrafa, tá? O que que eu vou fazer? Vou pintar ela com o branco folk, vou fechar toda ela de branco folk. Bom, o que que eu vou fazer? Vou deixar minha garrafa aqui do lado, vou pegar aqui o meu isopor, vou pegar o cinza e eu vou fazer um esponjado com esponja marinha. Esse esponjado, ele tem que ser bem clarinho, tá? É só pra não deixar o nosso fundo 100% liso, então tem que ficar bem delicado. À medida que eu for batendo aqui, eu vou clareando com o lado da esponja sem tinta, pra só ser um detalhe, tá? Que eu não curto quando o esponjado ele fica muito marcado. Com o nosso esponjado seco, agora eu vou passar o risco da nossa garrafa. Esse risco, ele tá disponível pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, tá? Essa vaca, ela tem 9 centímetros de altura. Aqui é proporcional ao tamanho da minha garrafa, mas vocês podem imprimir do tamanho que vocês quiserem, de acordo com o objeto que vocês estiverem reciclando, tá bom? Eu vou passar o risco da vaca na garrafa agora, vou usar um carbono de costura. Eu vou passar o risco da minha garrafa agora, vou passar o risco da minha garrafa. Bom, com a nossa vaca riscada, vamos começar a trabalhar ela, né? Eu vou continuar aqui com o cinza, só que eu vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear por dentro das orelhas, tá? E por dentro aqui da cabecinha dela. E aí E aí E aí E aí E aí Vou continuar com o cinza, mas dessa vez eu vou fazer fundo. Eu vou pintar o fundo aqui dos chifres da nossa vaca. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar o breu, eu vou sombrear dentro dos chifres da vaca, por fora da cabecinha, aqui na orelha, por fora desse focinho, aqui no espaço das orelhas e da cabeça, tá? Por fora dos olhinhos, tá? Eu sombrei aqui, eu sombrei aqui por fora da nossa mancha, mas não precisava. Mas já que eu sombrei, eu vou colocar o breu por fora das manchas também. Lembrando que tudo tem que ser uma sombra mais delicada, porque o breu é uma cor bem forte, tá? Então peguem pontinha de tinta, é preferível que vocês tenham que repetir pra ficar mais forte do que vocês tenham que tirar, porque ficou muito escuro. E aí 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 Agora eu vou pegar o preto e eu vou fazer um sombreado só aqui na base dos chifres, pra dar ideia de sobreposição deles na cabeça da nossa vaca. E aí 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 Feito isso, agora eu vou pegar aqui o meu pincel liner, o preto, e eu vou preencher a última camada do olho com o pincel, tá? E também vou aproveitar e eu vou pintar as manchas da nossa vaca. E também vou pintar as manchas da nossa vaca. Bom, agora eu vou pegar o meu liner aqui mais comprido, tá? Esse é o tamanho zero. E eu vou fazer os cílios da nossa vaca. Vou fazer a sobrancelha também. Vou começar aqui carregando o meu pincel com o preto e eu vou contornar o olho primeiro. Eu gosto de virar de ponta cabeça pra contornar. Eu vou pôr um pouquinho de água no preto, mas não pode de jeito nenhum ficar transparente, tá? É que hoje o tempo tá muito, muito, muito quente e seco, então tá secando muito rápido aqui. Vou puxar aqui, um lado do olho. E o outro. Hoje tem um só pra cada um aqui, tá muito quente. Vou fazer o mesmo no outro olho. Bem rente aqui no contorninho. Vou carregar aqui de novo e eu vou fazer os cílios aqui da parte de baixo, ó. Vou puxar dois aqui e vou puxar mais dois do outro lado. Pra fazer aqui os cílios da parte de cima do olho, ó, eu vou vir aqui no contorno, vou puxar pra cima. Dois, três, quatro. E daí, agora eu vou puxar pra baixo e vou puxar aqui mais uns três. E vou repetir o mesmo processo aqui no outro olho. Um, dois, três, quatro. E vou puxar aqui embaixo também. Um, dois, três. Uma vaca com cara de dó. E vou puxar sobrancelhas aqui, que eu fiz a marcação antes, né? Então, uma aqui. E uma aqui. Temos uma vaca com carinha de dó. Vou fazer agora o brilho aqui dos olhos. Virar aqui pra cá. Eu vou pegar o branco e o menor chanfrado que eu tiver. Esse daqui, ele equivale ao tamanho quatro, tá? Pode ser também um dois. O importante é que seja pequeno aqui, pra poder trabalhar o nosso olho direitinho. Eu vou vir aqui, sem encostar na emenda entre o preto e o acrifol, que eu vou deixar um espacinho, tá? Então, eu vou virar aqui e vou fazer uma sombra em meia lua, ó. A parte boa é que você errar, é só pintar o olho de preto de novo. Essa parte facilita bastante aqui. O importante é que a ponta, tanto do começo quanto do fim, ó, elas estejam bem acabadinhas em ponta de faca. Deixa bem fininho, tá? Vou repetir aqui no outro olho. Vou repetir aqui no outro olho. Agora, eu vou pegar o branco e o meu pinta-bolinhas, esse daqui equivale ao tamanho um. Eu vou bater uma bolinha aqui na emenda, uma do lado e uma em cima. E vou fazer a mesma coisa no outro olho, só que de forma espelhada, ó. Uma, duas, três. Feito isso, agora eu vou pegar o meu liner. Vou voltar aqui com aquele mais compridinho que eu tenho. Vou carregar aqui com o branco. E eu vou puxar um risco bem fininho aqui do lado, ó. E vou fazer espelhado também no outro lado. Fica um olhinho bem fofo. Ainda com o branco, vou pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo. Esse daqui é o 10. E esse daqui também deve ser o 10, só que ele tá bem velho, tá? Aí o tamanho vai depender da adaptação de cada um. Eu vou fazer uma luz seca. Na parte de cima aqui, por dentro do chifre, nos pontos centrais das manchas, pra dar uma luz. E vou fazer também aqui, ó, nas laterais do focinho dela. Bom, feito isso, agora eu vou pegar o onyx e eu vou fazer um sombreado por fora de toda a nossa vaca. E aí Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar esse extenso aqui da Opa, ele é um selo farmhouse. Só que eu só vou aproveitar a escrita dele. Eu vou encaixar aqui, ó, na parte de cima da nossa garrafa. E eu vou preencher com o preto. Continuando aqui com o preto, vou pegar o meu pincel chato. E eu vou fazer algumas manchas de forma aleatória, nada muito certo, tá? Em torno da nossa garrafa. O que que vocês têm que prestar atenção? Façam manchas maiores, tá? Não precisa ter medo de ficar muito grande. Façam manchas maiores, porém mais espaçadas, tá? Porque o que que acontece, às vezes a gente tem medo de fazer a mancha grande e ela acaba ficando pequena e a gente fica enchendo de mancha. Aí no caso vai ficar parecendo mais um dálmata do que um molhado de vaca, tá? E não é a intenção aqui. Então não tenham medo de fazer manchas maiores, tá? É só fazer mais espaçado que vai dar tudo certo. E eu já vou aproveitar que eu vou estar com o preto na mão e eu vou pintar aqui a boca da nossa garrafa também. E eu já vou aproveitar que eu vou pintar aqui. Vou pegar aqui o meu pincel liner, o branco, e eu vou fazer um risquinho no centro das letras aqui da nossa escrita, só pra dar uma iluminada nelas. Eu não vou fazer a luz seca porque o espaço é muito estreito. Agora, nas manchas aqui da nossa garrafa e na boca dela, eu vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, vou continuar com o branco e vou fazer luz seca. E pra finalizar aqui, essa parte fica opcional. Eu vou pegar minha escova de dentes, eu vou umedecer ela, vou dar uma secadinha no pano, é só pra ficar úmida mesmo. Vou pegar um pouco do Onyx, que é aquele cinza intermediário que eu usei pra sombrear por fora da nossa vaca. E eu vou fazer, ó, um pouco de chuva americana. Mas eu não vou concentrar no rostinho da vaca, tá? Eu vou fazer mais por fora dela. Lógico que se pegar um pouco não tem problema, tá? Mas a minha intenção é que fique mais no contorno da garrafa do que nela mesmo. Bom, feito isso, né, a nossa garrafa tá pronta. Eu amarrei rami aqui, ó, dei algumas voltinhas e peguei guiso enferrujado, que inclusive foi exatamente a mesma coisa que eu utilizei na aula de reciclagem que eu fiz aquela leiteira farmhouse com a garrafa de álcool, tá? Eu também coloquei os guisos enferrujados e dá um charme todo especial. Não rouba atenção aqui da nossa pintura, né, e complementa a decoração de uma forma super fofa. Quem não quiser colocar o rami e o guiso, quiser colocar um laço de tecido ou uma fita xadrez preto e branco, ou até uma fita vermelha pra dar uma quebrada aqui no nosso preto e branco da garrafa, tenho certeza que vai ficar super fofo também, tá? Dá pra vocês brincarem muito com esse projeto aqui e fazerem diversos tipos de decoração pra cozinha, pra churrasqueira de vocês, tá? Ou até pra vender ou presentear. O importante é, como eu falo pra vocês, vocês se divertirem, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso projeto de hoje. Muito, muito, muito obrigada. Bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.